A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderão Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer de tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O vosso nome salvai-me, Senhor E dai-me a vossa justiça Ó meu Deus, atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo Pois contra mim orgulhosos Pois contra mim orgulhosos se insurgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus aos seus olhos Quem me protege e me ampara é meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Pois me livrastes de toda angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Por minha vida Diz o Senhor Não quero a morte do pecador Mas que ele volte e tenha vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E APAGARE TODAS AS MINHAS TRANSGRESSÕES Guardai, Senhor Deus, a vossa igreja com a vossa constante proteção. E como a fraqueza humana desfalece sem vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.